Opa, xirei, aja ou si, Deusa do ébano, do antaraí Empoderada, sou flota minha, atrevida na velha Ih, mas o que ele sou eu? Sou eu, opa Filha da mãe dela, querida e a pá Febiceira, guardiando os cervejos ancestrais Encarada no vermelho dessa flor Sou taquera, mas também sou um amor A bebida da mulher e seus ideais General te elevou A força que vem da natureza É feminina, é negra Amadilha superei Nesse batalhas minha vitória o milagre Anunciou, conquistei o cu A sua espada, é o poder se elevou Boa noite, sejam todos Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à segunda noite de desfiles das escolas de samba da série prata aqui na nova Intendente Magalhães Ontem foram 16 escolas, vocês acompanharam, um trabalho bonito O pessoal ta dizendo que o sarrafo ta alto, a qualidade enorme dos desfiles e hoje outras 16 escolas, duas subirão pra série ouro que desfila na Sapucaí e uma terceira melhor colocada dos dois dias também sobe para a série ouro Hoje das 16 escolas que vão desfilar Flordamina do Andaraí, Botafogo Samba Clube, União do Parque Curicica, Renascer de Jacarepaguá, Sereno de Topo Grande, Arame de Ricardo, Boa Cidade Unida do Santa Marta, Império da Uva, Acadêmicos do Dendê, União Cruz Maltina, Acadêmicos da Diversidade, Acadêmicos do Cubão, Alegria da Zona Sul, Independente de Olaria, Arrastão de Cascadura e Unidos de São Cristóvão Nesse momento o esquenta da Flordamina do Andaraí, vamos até lá a concentração, eles já estão na avenida Flordamina do Andaraí, Presidente Leandro Azervedo, Enredo Obaxire, o intérprete é o Nil Souza E a gente escreve no barracão e na quadra da Flordamina do Andaraí, vamos mostrar? Cabeção, muito boa noite, começa bonita essa comissão de frente da Flordamina do Andaraí Boa noite Mônica Pulga, boa noite você que está aí assistindo pela TV, pela TV Alerte, pela TV Brasil Já chegou bem a Flordamina do Andaraí, como você falou ontem, nós tivemos um desfile lá em cima Um desfile bem disputado e hoje a gente espera a mesma coisa Já estou começando a gostar do início da Flordamina do Andaraí Tem muita escola por aí, nós estamos olhando aqui nesse momento a comissão de frente Paulo, muito boa noite, Paulo Alcântara, gestor cultural Está bonita essa comissão de frente da Flordamina do Andaraí, é um xerê de verdade Sim, eu estou, boa noite a todos, eu sou apaixonado por comissão de frente, eu fui durante muitos anos E é um evento de mulheres, Obá e as guerreiras, porque Obá se tornou uma guerreira E sempre quando ela passava por dificuldades em suas relações, sejam afetivas ou de relacionamento Ela acabava se tornando uma vitoriosa Estou muito esperançoso para ver a apresentação desse enredo com Obá Aqui, só para esclarecer, o que é Obá? Sou uma Iabá, filha da Mãe Terra Fui criada para a defesa dos segredos do mundo, segredos estes guardados pelas ancestrais E a Mishorongá, fundadoras da humanidade, de tudo o que nela existe Professora Mônica Monsu, mais africanidades por aí, mais religiosidade Tem mais orixá na avenida Boa noite a todos, Mônica Pulga, Fernando Cabeção, Paulo Alcântara Uma alegria estar aqui de novo essa noite Para a gente novamente ver esse espetáculo que passa aqui na avenida Olha, realmente, as africanidades estão com tudo nesse Carnaval do Intendente Magalhães Eu estou muito feliz com isso, muito emocionada E eu queria dizer o seguinte, que essa Obá, esse personagem Obá, ele é de uma intensidade impressionante Que na verdade, a Obá é a guardiã dos segredos, não é? E o guardião dos segredos, seja ele mulher, seja ele homem, ele sempre tem poder Por isso a Obá ficou conhecida como aquela que foi criada como homem e se comportou como homem E, consequentemente, trouxe consigo esse desagrado dos homens sobre ela Pois é, e é sobre isso, sobre essa presença dos orixás e da religiosidade E da religiosidade nos desfiles aqui da Intendente Magalhães Que eu vou conversar com a jornalista Luzia Lacerda Ela também é a produtora e apresentadora do programa Expo Religiões Boa noite, Luzia, muito bem-vinda aqui aos nossos comentaristas Você percebe isso também, que os orixás estão na pista? Boa noite a todos os colegas que estão aqui na mesa Boa noite aos que nos assistem E verdadeiramente, a religião entrou dentro dos desfiles das escolas de samba Como enredo, de uma forma, já há três anos, ela vem crescente Os carnavalescos descobriram que por trás de toda religião existe uma história E uma história bonita, e uma história que dá uma plástica bonita E por isso, eles estão se utilizando disso Obrigada, não sai daqui não que você vai conversar com a gente E o carro está bem iluminado, é a primeira alegoria, Paulo, da escola É, eu gosto muito de ancestralidade, africanidade, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a Oba Eu trouxe uma colinha aqui básica Ela é a primeira esposa de Xangô A primeira rainha do reino de Oió, extremamente apaixonada por Xangô Ao ponto de pôr desespero, cai no ponto do vigário da Oxum Porque ela foi uma das três mulheres de Xangô E a Oxum pediu para que ela tirasse um pedaço do seu corpo Porque ele gostaria E Xangô não gosta de morte Então, se ela se mutilou, aquele tecido já está morto Muito bonitas as baianas da Flor da Mina do Andaraí Essas baianas representam... Vamos ver aqui, achar as baianas aqui As baianas, elas vão representar a Isiamin Choronga Senhoras responsáveis pelo destino e poder feminino da criação Essas mulheres obrigam Oba na sociedade elecô E a tornaram sua governadora e orixá Que a vida superi, vence batalhas E a vitória ou no milar, anunciou Conquistei de ouvo a sua espada Meu nome é se ele é bom Na vida superi, vence batalhas E a vitória ou no milar, anunciou Conquistei de ouvo a sua espada Meu nome é se ele é meu coração Meu coração, hoje eu quero, paixão a cor respondida Desilusão, exalição, caçadora destemida Casio, estenda de oiô, dividi meu grande amor Com o coração de Oxum, que me enganou O sacrifício condenado por Xangola Me deixei levar, morri de lágrimas Sentida pelos orixás, na caluta acolhida O Naná e oa, o bachireja, já ouvi Deus abençoe a luz, o galim Encomerada, o galim, a terra da lei O bachireja, já ouvi Deus abençoe a luz, o galim Fica na comissão de frente pra gente poder falar A comissão de frente é conhecida aqui no enredo como Amazônia Belicosa, Obá e as Guerreiras Ela representa, em movimento, a habilidade de guerra que Obá detinha Criada por um homem no mundo, o bachista, que não dava direito a mulheres participarem de guerras Mas ela era hábil e ágil nas lutas e causava inveja aos homens Que viviam lhe desafiando e constantemente perdiam as batalhas Mônica, é mais uma visão feminista da história São as mulheres guerreando e ganhando Exatamente, as mulheres ali, tanto que aqui no resumo diz que a Obá era belicosa Porque ela domina as armas, ela domina as estratégias de guerra, de batalha Ela não é uma mulher que só é guardiando os segredos Mas ela é guardiando os segredos e ela sabe estrategicamente como funcionam esses segredos na hora de uma disputa, de uma batalha Sabe como foi que ela conseguiu esse dom? Ela já era uma guerreira e um desses desafios era uma luta dela com Ogum, o rei da guerra E ele jogou sujo, ele botou quiabo no chão A mando de Exu, joga um pouco de quiabo que ela vai deslizar Porém, o universo viu que Ogum estava errado e deu a vitória para ela Ela só pediu o seguinte, a sua espada e que obrigasse ela a treinar a chegar à altura dele Que por sinal, Ogum vem na ala 5 E aí a bateria da Fordamina Vestida de Odé, Odé maior, Oxóssi Oxóssi foi o título dado ao Odé caçador que salvou o reino de Elecôr do grande pássaro perverso enviado por Exu Oxóssi lhe ensina a caçar arco e flecha sagrados Obá se afaixona por Oxóssi, mas este amor não foi correspondido É uma bateria então apaixonada, né Paulo? Digo mais do que apaixonada, apaixonante Porque os filhos de Oxóssi são encantadores Dizem que são os filhos do encanto, né? Uma beleza triunfal, que seduz realmente Perigosíssimos Agora na tela pra você, o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira E eles se apresentam exatamente na cabine dos jurados agora e se apresentam Vamos acompanhar, vamos acompanhar porque agora está valendo a nota Mateus e Tamires, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira O que é 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 Música O significado dessa fantasia do primeiro casal de Mestre Sari Porta-Bandeira é a força da natureza. Música Aqui na nossa frente, passando a comissão, mais uma vez, uma grande quadrilheira ali, ó, é a pivô. Música Bem rica a roupa do primeiro casal de Mestre Sari Porta-Bandeira e da musa. Música Mãe Terra, que é a Nadiara da Gama. Essa é a musa da escola. Você falou sobre a roupa do Mestre Sari Porta-Bandeira, parabenizar também a roupa da comissão de frente, que ontem eu estava até falando aqui que passaram algumas comissões que deixaram lhe dar aquele capricho, né, na fantasia. E essa comissão de frente, tanto Arna das Baianas, tanto casal de Mestre Sari Porta-Bandeira, capricharam na fantasia. Isso é muito bom, muito bom. Música E as Baianas Rodopio aqui em frente à cabine, na telinha que você acompanha. Música 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 Fábio Batista, que a gente vê no Carnaval, a gente vê no Universo Junino, inclusive aderecistas. Acredito que Fábio Batista, que é o responsável pela quadrilha Pode Ser Show, do Andaraí, seja o responsável pela sua escola. Ele é diretor de Carnaval, acabei de ver aqui, ó, Fábio Batista. Fábio Batista, diretor de Carnaval, e os carnavalescos Clóvis Costa e Yuri Nascimento. E Fábio Batista é um grande coreógrafo de escolas de samba como Vila Isabel, Mangueira, Imperatriz. Música 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 Caprichada a fantasia das baianas, hein? Não falta nada, né? Eu achei lindíssima. Música Música E agora aqui na frente as passistas da Flor do Andaraí. Música Música Elas são os segredos da floresta. Música Agora vou contar para você, que está em casa. Quando a bateria se aproxima aqui da cabine, é outro clima, né? Anima, né? Vamos curtir o som da bateria. Música Olha a paradinha. Música 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 Rainha da bateria, Joyce Elias. Música E como a Joyce está linda, hein? Música Ela veio que veio. Música 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 O figurino da bateria, hein, Mônica? Leve, alegre, permitindo movimento, os componentes deslizando na avenida com esse modelito aí de Oxóssi, Odé. Eles vêm representando Odé, o sedutor, que o Paulo falou ainda há pouco, não é? Por isso eles estão assim, alegres, trazendo essa energia positiva, seduzindo a gente. Música Sim, inclusive, ele é o caçador que salvou o reino de Eleko. Música Aqui a gente pode ver na nossa frente duas musas, Oxum, de dourado, né, amarelo, e Yansan, Eparrei, lá do outro lado. Música E esse carro dos orixás, que coisa mais linda! Música Esse carro que passa aqui, na sua telinha agora, e bem em frente à cabine da TV Alerte, muito bonito. São os orixás, né, Paulo? Exatamente, é o xerê, né? É uma, como se fosse no popular, uma sessão, um panteão, né, dos nossos deuses. Somos de uma religião politeísta. E pra você que tá vendo a gente, não se esqueça, inscreva-se no canal do YouTube da TV Alerte. Tem muita coisa acontecendo no canal, você não vai se arrepender. Se inscreva no canal da TV Alerte do YouTube. Música Música Curiosidades da Flor da Mina do Andaraí. A escola foi fundada aos pés de uma gruta, onde teria uma mina d'água? Uma fonte, por isso o nome Flor da Mina. Foi um grande bloco de enredo nas décadas de 1970 até 1980. Passou pra escola de samba na década de 1990. Já foi verde e rosa, porque a madrinha é mangueira. Mas colocou vermelho pra também homenagear o salgueiro. Música Sou eu, Oba, filha da mãe terra, guerreira e a barra. Quem que será? Guardião dos cedidos, são sextas. É encarnada no vermelho, é chafor. Sou da guerra e também sou o amor. A defesa da mulher e seus ideais. O quê? General de eleição. A força! Olha que colorido essa escola está apresentando. Vem as baianas num tom mais claro, branco, com o colorido do laranja. Essa musa aí, a rainha da Calunga. Deusa da Calunga. Está muito legal essa fantasia. E parece que está bem compacta e colorida, né? Está passando bonito. Música Vocês já ouviram sorte no jogo Azar no Amor? Foi a situação dela. Sorte na guerra, Azar no Amor. Por quê? Várias paixões não correspondidas. Eu tenho também uma hipótese, Mônica. As mulheres muito fortes, se nós viermos para a nossa realidade hoje, as mulheres muito invencíveis, não são muito queridinhas, não é? Vamos pensar bem? É pura verdade. Mulher forte, pena. Pena. Acho que somos todas obais. Não sei se vocês estão percebendo, mas é uma segunda noite de carnaval e que reinam as penas artificiais, né? Novamente as penas artificiais aí fazendo diferença no visual da escola. Isso de fato é uma tendência mesmo. Que bom, que bom. Dá uma visão meio... Vamos até a dispersão, que a Priscila está com alguém já da Flor da Mira do Andaraíba. Vai lá, Priscila. Oi, Mônica. Boa noite. Boa noite para todos vocês que acompanham o programa Tuna TV Alerta aqui nesse Carnaval da Nova. Eu estou aqui com o mestre de sala e porta-bandeira, Tamires e Matheus. E aí, gente? Foi legal o desfile? Me conta como é que foi essa passagem. Foi maravilhoso. Sensação muito boa. Abriu o desfile. Pode crer que é a primeira impressão que vale. Veio um espetáculo a partir de agora da Flor da Mira. E você, Matheus? O que você achou do desfile? O desfile foi perfeito na nossa concepção. A gente ensaiou muito durante nove meses. E aqui é muita batalha, sabe? É muito empenho. E eu acho que a gente vai conseguir levar essa nota máxima para o nosso Morro do Andaraíba. Dá uma palhinha, então. Ótimo. Volto com você, Mônica. Mas agora vamos lá na concentração com a Flávia. Mas vamos, espera aí que deu um probleminha no áudio lá da Flávia. A gente volta com o desfile. Você quer que eu dê uma explicação técnica porque aqui não entrou o microfone? É o seguinte, existe um eixo borboletado da grampola móvel que trabalha ao lado do jiriquim de encosto que não passa som de fome para alimentar o calicut do pinhão bote. Você entendeu? Nem eu. Entendi. Não estava funcionando. Deus do céu. Mas está bonito esse final da Flor da Mira do Andaraíba. Eu gostei muito de ver essas feiticeiras aí, essas mais claras. A última ala. Normalmente a gente associa o feitiço a coisas escuras. Escuras, cores fortes. E vieram aí as feiticeiras de cores claras. É, mas eu acho que essa visão de escuro vem do cristianismo. Porque nós cultuamos muito branco, 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 branco. Quando colocamos cor é bem suave, de acordo com o que o orixá traz. A natureza é feminina, é negra. A bandida superou, tem-se batalhas. Minha vitória ou o milagre anunciou. Conquistei de algum a sua espada. Meu poder, se ele é bom. A bandida superou, tem-se batalhas. Minha vitória ou o milagre anunciou. Conquistei de algum a sua espada. Meu poder, se ele é bom. Meu coração, vou te rodar. Paixão, não vou responder nada. Desilusão, exalição. Caçadora destermida. Correi das terras de Oió. Dividi meu grande amor. Conhaça e o chum que me enganou. No sacrifício condenado por Xamborra. Me deixei levar, dorinho de lágrimas. Sentida pelos orixás. Na calunga acolhida. Comana, eu amo. Oba, xirei. Aja, os filhos. Deus anuê, mano. Tu andaram aí. Recorderada, sou flor da mina. Atrevida da vida. Oba, xirei. Aja, os filhos. Deus anuê, mano. Tu andaram aí. Recorderada, sou flor da mina. Atrevida da vida. Aja, os filhos. Oba, oba, oba. Filhinha da mãe terra. Beleza, levantar. Tem de serra. Guardinha do serra. Aja, os filhos. Priscila, é com você. Oi, Mônica. A gente está aqui na dimensão da escola. Eu estou com uma das musas da escola, Regiane Rodrigues. Regiane, me fala um pouquinho da sua fantasia e como é para você ser musa da escola. Então, é meu primeiro ano saindo como musa. Eu estou muito feliz. Sempre foi meu sonho. Hoje eu estou realizando pela escola da minha comunidade. E eu fui privilegiada com essa fantasia linda de Oxóssi. Eu estou muito feliz. A minha escola está linda. Rumo campeão. Flor da mina do Andaraí. E vai terminando o desfile da flor d'água da minha comunidade. E vai terminando o desfile da flor d'água da minha comunidade. A gente está vendo agora a bateria. Carro do som já chegando à dispersão. É isso, Mônica. Assim como ontem, nenhuma escola teve problema. Com o programa de trágica. Todo mundo passando da latinha, todo mundo passando certinho. Sem correria. Sem correria. O carro deu problema ontem. Mas as escolas estão passando certinho isso. Eu tenho até a sensação, não sei vocês, que passou rápido essa. Ela passou rápido, mas eu não percebi problema com a evolução, não. Ela veio mesmo ritmada com o enredo que tinha para apresentar. E até mesmo cultura de componente. Você viu, por exemplo, quando nós temos umaousa. Muita gente está atuando. Tem um monte de componente. Tem um monte de componente. Tem um monte de... Só quando você abre aqui, tá? Tem um monte de... Tem um monte de... É feminino, 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 é feminino Teste, teste, sonho, testão, testão, sonho, teste, 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 tá? É pra falar? Tá muito alto, muito alto. Eu tô me ouvindo. Eu tô me ouvindo. Eu tô me ouvindo. Sou amor da minha irmã A deus e o planado É que não duvidos sou eu Sou eu o remoto Filha da terra 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 Fica feliz, feira Guardi without secreting os ancestrais Lemparada do cebado Desta nu Sou da terra e também souahook A defesa da mulher E seus ideais General Diego Legenda Adriana Zanotto